Música Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade, ao minha mãe, eu te amo e tu me ama, dai mongole da vontade de Deus para a minha alma, me abençoa minha mãe para que eu faça todas as minhas ações sobre os nossos olhos maternais. Vinde Espírito Santo, vinde por mel da poderosa intercessão no Imaculado Coração de Maria, Vossa Amadíssima Esposa, Vossa Mãe, Mãe, Vinde Espírito Santo, vinde por mel da poderosa intercessão intercessão, do Imaculado Coração de Maria, Vossa Amadíssima Esposa, Vossa Mãe, amém. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão, do Imaculado Coração de Maria, Vossa Amadíssima Esposa, Vossa Mãe, amém. Suprema Majestade, vença a divina vontade, em nome de todo o primeiro e o último homem que existirá na terra, para dar-te as homenagens que tem direito, as adorações, o amor, os louvores, as reparações, fazer todas as ações de graça, por todo e por cada pecado. Vem, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dá-me a tua divina vontade, vem divina vontade, nesta ação que eu estou a fazer, em todas as ações que eu farei durante o dia, eu não sou nada, Deus é tudo, eu te amo. Livro do Céu, volume 4, capítulo 29, 10 de novembro de 1905, Jesus ensina-lhe onde está o verdadeiro amor. Continuava sem vir e eu me sentia imersa na maior amargura, minha alma ficava dilacerada de mil maneiras. Sentia como uma sombra junto a mim e ouvia a voz de meu adorável Jesus, mas sem vê-lo, que me disse o amor... O que é feito está na verdadeira confiança que se deve ter para o objeto amado, e ainda que se visse perdido o objeto que se ama, então mais que nunca é tempo de demonstrar esta viva confiança. Deus, este é o meio mais fácil para se colocar em posse do que arreder, ardentemente se ama. Disse isto, desapareceu a sombra e a voz. Quem pode dizer a pena que sinto por não ter visto o meu amado? Bem, aqui Jesus vem falar do verdadeiro amor, ele ensina o verdadeiro, ensina como a gente amar, ter amor, aprender a amar, aprender o amor. Então, aqui Luísa vem falar que Jesus continuava sem vir, e ela se sentia muito amargurada, com muita aflita, e sofrendo dilaceradamente, sofrendo porque Jesus não vinha. Ela fala que o sofrimento era tanto que dilacerava, né, por mil maneiras, né, ela sentia, ela não sentia Jesus, a presença de Jesus ali, que Jesus não vinha. Mas Jesus vem, mas não como antes, né, veio como sombra, e com a voz, né, com a voz dele, só sombra, ele veio com a voz dele, e fala, e diz com a voz, o amor mais perfeito está na verdadeira confiança, que deve ter para o objeto amado, né. Então, aqui Jesus vem nos falar que nós devemos é ter confiança, se nós confiarmos nele, se nós confiarmos nas coisas dele, se nós confiarmos na misericórdia dele, no amor dele, em tudo que ele fez por nós, tudo que ele passou por nós, é, tudo que ele fala, tudo que é dito por ele, tudo que é representado pelo amor dele a nós, porque Jesus, ele revela todo o seu amor por nós diariamente, né, ele lança suas luzes divinas do seu amor para com nós todos os dias, né, todos os dias ele está ao nosso lado, mas nós devemos ter a confiança, acreditar que é ele que age em nós, que é ele que vive em nós, né, tudo, tudo que há em nós, tudo que acontece em nós, é puramente o amor de Jesus, então, o que Jesus está pedindo é a confiança, né, no amor dele, né, ele quer que nós confiamos nesse amor perfeito, né, que ele tem para com nós, porque ele diz que o amor perfeito é a verdadeira confiança, né, de ter, é, é, para com o objeto amado, né, o objeto amado aqui, que ele se refere a ele, né, confiar nele, né, a confiança dele, né, mesmo que a gente, é, é, perca, que, é, ele diz que mesmo que esteja perdido, mesmo que ele esteja distante, né, desse objeto, mas a gente devemos ter essa confiança, né, essa esperança de que ele é verdadeiro, ele é, é, é o nosso Redentor, né, é, nós devemos ter essa confiança que ele foi ressuscitado e foi morto e ressuscitado por nós, né, só pelo amor dele, só por, por amor para com nós, é, ele vem pedir hoje é a confiança nele, né, que, é, a confiança que, que, é, prova o amor para com ele, né, se nós nos amamos eles, nós temos que ter confiança nele, acreditar no que ele está falando, acreditar no que ele está nos ensinando, né, então, é isso, hoje ele vem nos ensinar esse verdadeiro amor, né, e aqui ele fala, é, esta confiança, este meio, este é o meio mais fácil, né, pela confiança de mostrar o amor para com ele, é o meio mais, o meio mais fácil de demonstrar esse amor que nós tenham, tenham, tenham com ele, tenhamos para com ele, confiar no amor dele, né, confiar na presença dele, que tudo que rege, é, 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 em nós, é ele, né, é ele que está com nós todos os dias, né, então, ela vem falar, aí depois disso, ele desaparece a sombra e a voz, né, e deixa a Luiza mais, é, perturbada, assim, é, com desejo de sentir, ela, é, fica, faz que pena que ele não, não, não ficou mais tempo com ela, né, né, ela fica desesperada, assim, com aquela ânsia de estar com ele, é, na presença dele, né, então, é isso, hoje Deus, nosso Senhor Jesus Cristo vem nos pedir para nós a confiança acreditar nele, acreditar nele, esperar nele, e crer no que ele está falando para nós, amém, Fiat.